Oh, 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 laia, laia Oh, oh, laia, laia, laia Oh, 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 laia, laia Em cada cidade um conto de partida Em cada adeus, a dor da despedida Em cada lágrima que desce Uma vida, uma vida nova, a vida amadurece E pela janela do carro, São Paulo se despede Quero ouvir vocês! Dói demais a dor da despedida Eu sei, eu sei Dói um pouco mais a dor Estamos no sul, rumamos para o norte A pesada liberdade, a saudade bate forte Lindas mulheres, belas paisagens Muitas praias, amigos de viagem Em cada dificuldade, aumenta uma amizade Eu sei Dói demais a dor da despedida Eu sei, eu sei Dói um pouco mais a dor Dói demais a dor da despedida Eu sei, eu sei Dói um pouco mais a dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não sei os motivos dessa jornada Se queres um conselho, faça isso, camarada É uma vontade que dói por dentro Descobrir o meu Brasil no seu descobrimento Curtindo a simplicidade em todos os momentos Oh, 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 oh Dói demais a dor da despedida Eu sei, eu sei Dói um pouco mais a dor Oh, 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 oh Dói demais a dor da despedida Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Dói um pouco mais a dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seja onde for, seja como for Ajo que houver, nada vai apalar Seja onde for, seja como for Ajo que houver, nada vai apalar Seja onde for, seja como for Aja o que houver, nada vai, a palavra, seja onde for Aja o que houver, nada vai, nada vai, nada vai A fé da vitória tem que ser inabalável